Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um problema muito comum nas rosas do deserto que é o amarelamento das folhas. Você já teve esse problema? As folhas de repente começam a ficar tudo amarelo, começam a cair. Será que sua planta está morrendo? Vamos entender tudo nesse vídeo agora. Seja muito bem-vindo ao canal Professor Emerson Cassiano e as plantas. Se você está me conhecendo agora, está conhecendo o canal agora, aproveita para se inscrever, marca o sininho para não perder nenhum vídeo e você pode apoiar a nossa produção de conteúdo se tornando membro. É só clicar no botão de seja membro que fica aqui embaixo. Gente, olha, um problema muito comum nas rosas do deserto é o amarelamento das folhas. Você tem as plantas ali, as rosas do deserto, tudo com a folha verdinha e um dia você observa que as folhas começam a ficar amarelas e começam a cair facilmente, né? Começam a cair. Então, será que a planta está com algum problema? Será que ela está morrendo? Vou te explicar agora. Olha, a primeira coisa é importante entender que as rosas do deserto, assim como muitas outras plantas, elas são caducifórias. O que quer dizer isso? O termo caducifórias se refere a plantas que perdem suas folhas naturalmente em determinadas épocas do ano, principalmente em situações de estresse. Então, um estresse muito comum que acontece nas rosas do deserto é relacionado à água, o que a gente chama de estresse hídrico. Então, quando as plantas são expostas à água em excesso ou à água escassa, escassez de água, ela sente esse estresse, ela interpreta, digamos assim, como um perigo, um risco, e aí, para economizar energia, ela derruba as suas folhas. E o primeiro sinal, né? O primeiro sinal que ela envia para as folhas, para essa folha cair, é justamente o amarelamento dessa folha. São produzidos ali hormônios que causam um envelhecimento precoce dessas folhas, e essas folhas amarelam e logo em seguida caem, tá? Isso aí é um mecanismo adaptativo da planta para economizar energia, porque a folha, ela é um órgão que consome muita seiva. Então, para ela se manter assim, verdinha, brilhosa, bonitinha, ela precisa estar recebendo água constantemente lá das raízes. Então, se há alguma situação de estresse, onde falta água para a planta, a planta sente que tem algum problema, né? Então, porque a planta, mesmo com excesso de água, o solo extremamente encharcado, ela não consegue absorver água, tá? E aí, é uma situação que falta água para a folha. Se você tem o contrário, quando o solo, o substrato fica muito seco, por falta de rega, ela também vai ter esse mesmo efeito, não vai ter água para absorver, vai faltar água para a folha. Então, para a planta conseguir sobreviver a um possível período desfavorável, ela derruba esses órgãos que consomem tanto. Então, olha, na grande maioria dos casos de folhas amarelas nas rosas do deserto, posso te dizer que é natural, tá? Então, é um mecanismo natural da planta, não está oferecendo nenhum perigo imediato, ela não está ali morrendo, não está agonizando. Ela só sentiu que houve alguma mudança no ambiente, alguma situação de estresse, e aí ela teve que amarelar essas folhas só por precaução. Agora, que situações de estresse são essas que a gente submete as rosas do deserto para amarelar as folhas? Tem situações que são naturais. Ao longo do ano, a gente tem as estações do ano, o clima vai mudando. Aqui no Nordeste, a gente sai de um período de quente, período seco, para um período chuvoso. Então, essa mudança drástica de ausência de água, escassez de água e água em excesso, causa o amarelamento das folhas. E o contrário também acontece. A gente está no período chuvoso. Quando vai para o período de seca, ela vai ter essa mudança no ambiente, mudança natural, e fica tudo amarelo aqui. As folhas, as rosas do deserto ficam todas amarelas e caindo muito, suja muito o chão. Então, a gente está sempre recolhendo aqui essas folhas amarelas nessas épocas do ano. Tem como evitar? Tem como você impedir que as suas plantas fiquem com folhas amarelas? Não, tá? Dificilmente, porque é um mecanismo hormonal dela, de acordo com a sazonalidade do clima. Está gostando do vídeo? Já deixa o like, curte, que você ajuda demais aqui o canal. Mas existem outras situações causadas por você, que podem causar o amarelecimento das folhas, tá? Vou te dizer agora. Uma primeira situação é justamente quando você altera o regime de regras da sua rosa do deserto. Então, você está habituado a regar a cada dois dias, ou regar todos os dias, né? E você, por algum motivo, você mexe nesse regime de regras. Pode ser que você viajou, passou uma semana fora, né? Pode ser que naquela semana ali foi muito corrida, você não teve tempo de regar suas plantas, tá? Passou 15 dias fora ali na casa da sogra, do sogro, enfim. Você viajou de férias, algum motivo que te levou a deixar de regar as suas rosas do deserto por algum período. Então, quando você voltar a olhar para as suas plantas, você vai ver que muitas delas vão estar com as folhas amarelas, tá? Quer dizer que elas estão morrendo? Não. Quer dizer que elas estão se adaptando àquela condição que você acabou impondo a elas, aquela condição de escassez de água. Então, uma maneira de elas se adaptar é justamente derrubando essas folhas. Por isso que a gente fala rosa do deserto, gente, não é simplesmente porque ela aguenta o clima do deserto, a escassez de água, assim, de boa, sem mudar nada, não. Isso aí é um dos mecanismos adaptativos que ela possui para suportar períodos de seca. A nível de curiosidade, né? Outro mecanismo adaptativo é justamente o caldex, que a gente admira tanto nas rosas do deserto. O caldex seria esse órgão gordinho, suculento, porque ele está cheio d'água, né? Então, quando você tem períodos de escassez de água, a rosa do deserto começa a consumir a água que está armazenada dentro do caldex dela. Só que essa água que está armazenada ali, ela pode acabar, né? Ela pode consumir tanto que o caldex vai ficar murchinho e a planta pode ficar fraca e morrer. Então, ela justamente derruba essas folhas para ela ficar consumindo, aos poucos, a água que está armazenada no caldex, para ela conseguir sobreviver a longos períodos. Eu já tive planta aqui que passou um ano sem rega, acredita? Então, eu já fiz esse experimento, tem planta aqui que já passou um ano sem rega e ela conseguiu sobreviver. Mas eu não estou dizendo para você parar de regar suas plantas, não, tá? Não faça isso, foi só um experimento que eu fiz para testar ali a durabilidade, a resistência da planta. Mas o ideal é ficar mantendo uma rega regular, constante, sempre quando esse substrato estiver seco. Outro motivo que pode causar o amarelamento das folhas é algum erro na adubação. Por exemplo, você foi adubar ali com um fertilizante e exagerou a dose. Então, você causou um impacto ali nas raízes, né? Você causou uma saturação do substrato e causou um estresse na planta. Então, se você adubou um dia e no outro dia ou dois dias depois observou que a planta ficou com as folhas todas amarelas, então é interessante nesse caso aí você suspender a adubação, você continua regando essa planta e aí com o tempo esse substrato vai ser eliminado. Ou você já troca logo o substrato nessa situação aí. Então, muito cuidado para não exagerar a dose na adubação. Uma outra situação é quando você também usa algum defensivo químico, alguma receita caseira para combater alguma praga. Isso pode cair no substrato, a planta pode sentir e pode causar o amarelamento das folhas também. Então, fica de olho nessa situação. A ocorrência de pragas também pode causar o amarelamento das folhas. Então, ácaros quando estão instalados nas folhas, muitas vezes causam o amarelamento das folhas também, tá? E quando você tem coxonilha de raiz lá nas raízes, pode ser que também você tenha um problema de amarelamento. Como é que você consegue ter uma ideia se é uma situação dessa? Quando você vê que suas plantas estão todas verdinhas e você tem apenas uma que está ali com as folhas amarelas. Então, é um sinal de que é um problema específico daquela planta. Então, é um forte indício de que há algum problema de praga ou algum problema na raiz dela. Aí você deve investigar. Quando o amarelamento de folhas é algo mais generalizado, você tem muitas plantas que estão com as folhas amarelas, é um bom sinal. É um sinal de que é uma questão realmente do ambiente. Aquelas plantas ali estão detectando essa mudança do ambiente e estão se adaptando a essa alteração. E aí, você já teve problemas de amarelamento de folhas nas suas rosas desertas? Ficou apavorado? O que é que você fez? Agora, você está bem informado. Não precisa se desesperar. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de curtir, compartilhar. Me segue no Instagram também, que está aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.